Gente, eu já comecei emocionada. Você se emociona, meu amor! Ela é linda! Olá, supermães! Está começando agora um programa totalmente inédito e eu só tenho motivos para comemorar. É nosso programa de estreia e a mulher, a minha convidada especial que está aqui ao lado ela é um exemplo de família, de esposa de profissional, tem três filhos maravilhosos, é linda olha, e além de tudo é uma supermãe. Com vocês Tchan, 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 tchan Angélica! Olá, olá, olá! Muito feliz de estar estreando com você esse programa. Eu que estou muito feliz jamais imaginava. É um tema que eu gosto muito de falar porque mãe que é mãe gosta de falar disso, né? Com certeza! Olha, eu tinha mais ou menos umas 150 perguntas para te fazer Tem um monte aqui, viu gente? Tem um monte! Ela trouxe a caixa de perguntas. Ela chegou e eu falei assim Você pergunta tudo isso? Uau! Porque eu sei que toda mãe não tem tanto tempo, né? Para perder, não tem tanto tempo aí tem que cuidar dos filhos, né? Mil e uma utilidades, né? Nossa! Sabe o que é engraçado? Porque hoje eu faço análise, né? E hoje na minha analista a gente estava falando disso na hora que eu estava saindo ela falou assim para mim alguma coisa de maternidade alguma coisa que eu falei ela tem que fazer não sei o que ela pegou e falou assim Mãe, é assim mesmo A gente... Ela falou A gente está sempre meio louca mas se não estiver meio louca é porque não é uma super mãe É verdade! A gente tem que estar sempre meio louca É um estado meio maluco que a gente fica É verdade, menina! E normal! E isso é para sempre, será? Vai melhorando, eu acho Vai melhorando! Conforme a gente vai tendo outro filho vai multiplicando a loucura? Não, então isso que vai melhorando eu acho que você vai ficando mais... vai relaxando Mas assim, os meus filhos agora estão com um adolescente um pré-adolescente e uma pequena E as nossas preocupações continuam às vezes até um pouco piores porque quando é pequeno você bota embaixo do braço e sai É do jeito que você quer aonde você quer da forma que você quer Quando cresce já tem opinião já tem os programas que você não participa mais Então no Brasil, no Rio é muito difícil você fica muito insegura porque é pós-violência essas coisas então a preocupação muda Eu posso dizer até nesse momento que piora um pouco Deus é muito perfeito faz a gente esquecer os perrengues É incrível é um milagre realmente É um milagre é muito maravilhoso Eu olho para o Henrique e não acredito eu falo isso realmente saiu de mim foi eu que fiz Olha teu filho eu vou te falar uma coisa Não é possível Eu sou do fã clube dele Eu sou do fã clube dele Ele é muito bonitinho gente Ele é o poderoso chefinho total Mas toda mãe é coruja Toda mãe acha todo filho maravilhoso Deixa eu falar Então vamos lá Primeira Não pode ver Manda para mim Adorei Olha Super mãe Essa é uma pergunta bastante profunda É? No futuro como você quer ser vista lembrada pelos seus filhos? Nossa mas já começou com o pé na porta tem gente Ai eu penso isso às vezes porque a gente nessa ansiedade de ser uma boa mãe às vezes a gente fica muito condescendente com algumas coisas a gente às vezes fica mima por outros lados a gente fica na ansiedade de querer que o filho seja amigo isso aquilo então eu acho assim a gente está num mundo muito egoísta então o que eu quero é que os meus filhos me tenham como um exemplo e quando crescerem eles olhem para os filhos deles e falam tua avó é uma pessoa com valores muito especiais olha isso ela fez era legal olha aquilo que ela faz é legal quero ser esse exemplo assim que eles possam me ter como esse exemplo até para os próprios filhos deles de gente de humanidade assim eu quero poder passar isso para eles porque valores né a gente está muito perdido com os valores certeza difícil né gente já comecei emocionada você se emociona que amor mas é linda você comentou aí sobre ele falar a minha avó né que você você já se imagina lá na frente como uma avó então de um ano para cá nasceram os primeiros cabelos brancos eu comecei a me imaginar como uma avó não mas é verdade eu nunca tinha pensado gente eu tenho cabelo branco nunca tinha tido gente que tem super nova né eu comecei tem um ano mas enfim e aí eu imagino sim eu quero ser uma avó e também aconteceu há pouco tempo que eu sou tia avó agora nasceu a minha a filha da minha sobrinha que é minha filhada também a Bela ela é muito fofa e aí ela é minha sobrinha neta então eu me vi com a minha neta no colo assim um pouco e é muito gostoso é bom né depois eu fiquei pensando meu Deus quando for pó mesmo eu vou enlouquecer agora a gente entende é diferente mesmo ser avó é uma mãe meio sem tanta responsabilidade sabe é uma mãe não é que a avó seja uma avó que participa que brinca que ajuda sei lá tua mãe deve ser assim enfim com certeza mas tem uma responsabilidade diferente fica uma coisa mais leve próxima muito bem olha estamos começando muito bem aqui olha tem pouca pouca pergunta aqui minha gente tchan 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 hum quais foram os principais desafios que você enfrentou na maternidade hum desafio acho que o desafio maior pra toda mãe que trabalha é a culpa é equilibrar a culpa porque a gente faz o que ama trabalha tal e fica muito dividida quer dizer nem tem porque tem em comparação o filho vai sempre ganhar porque mas se você ama o que faz né o filho vai ser sempre a prioridade é aquela vontade de se tornar um clone né lembra da novela eu queria ter um clone um que fica aqui com ele outro que vai trabalhar é essa necessidade então acho que o maior desafio é não ter a culpa e fazer o melhor que cada um pode porque cada um dá o que pode dar exato né sendo com amor quer dizer tendo essa atenção esse olhar atento e esta loucura porque eu acho que ser mãe hoje que trabalha que tem uma vida é ficar meio louca mesmo então tem que assumir a loucura assume a loucura e administra ela e administra a loucura né porque vai ser uma loucura se você quer realmente ser uma boa mãe agora se você quer também o que também não vou boa mãe não vou nem usar essa palavra sem julgar se você quer delegar lembrar lembrar da responsabilidade acho importante de ser mãe né por mais que você tenha que delegar atenção ah eu vou deixar com a avó porque eu tenho que trabalhar o dia todo mas lembrar que você tem a sua responsabilidade como mãe ser comprometida com a maternidade acho que o comprometimento com a maternidade é fundamental por mais que você tenha que delegar porque as vezes não tem jeito a gente tem que delegar e pra ser feliz também fazer o que gosta trabalhar mas ter esse comprometimento né acho que esse é o desafio isso aqui é bem interessante você que tem três filhos cada um numa faixa etária quais as atividades que você considera importantes para o desenvolvimento deles esporte música idiomas além do estudo fundamental o que você acha olha isso daqui eu acho importante para o futuro música